Eu acho que qualquer lugar novo que a gente vai viajar vai trazer surpresas, né? E o interessante de estar em Óbidos é que por ser uma vila muito pequena, é muito prazeroso mergulhar dentro dela e é possível descobrir muitas coisas, especialmente ficando mais tempo aqui na vila. Muita gente vem a Óbidos para ficar apenas algumas horas, no máximo alguns dias, e o prazer de poder ficar na cidade durante um mês tem sido imenso. Aprendi demais com as pessoas que vivem aqui, com a natureza, com a mudança do inverno para a primavera, que é uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Cheguei aqui na cidade, as árvores pareciam mortas e uma semana depois as glicíneas estavam todas floridas, a cidade é muito cheirosa e isso para mim foi um prazer imenso que eu nunca teria experimentado se não tivesse ficado aqui durante esse mês, não é mesmo? E ao mesmo tempo eu acho que toda a comunidade de Óbidos, quando você conversa com as pessoas, todos são artistas, poetas, pintores, as pessoas têm uma ligação muito grande com a arte e isso é muito estimulante. Ao mesmo tempo que eu estou numa cidade pequena, que era o que eu queria para poder desenvolver meus projetos, estar num lugar que não tivesse tantos estímulos, é uma cidade estimulante. Mas eu acho que é um estímulo que era o que eu estava precisando para poder criar. Eu vim atrás para escrever um projeto sobre um livro que eu fiz sobre a minha volta ao mundo. Eu ainda estou na metade, infelizmente não consegui terminar durante esse mês aqui, mas eu acabei escrevendo muitas poesias. Desde o final do ano passado eu comecei a explorar mais a poesia e isso aqui em Óbidos foi bastante produtivo. Eu escrevi muitos poemas, vários sobre a cidade. Tem alguns que eu gosto bastante, inclusive li para as pessoas que me inspiraram a escrever esses poemas e elas gostaram, né? Eu acho que a cidade também favorece, eu acho, um pouco dessa criação da poesia, porque é uma cidade muito sensorial, que estimula muito o olfato, o tato, a visão e o paladar, né? As comidas super gostosas. Então, acaba que isso também remete a uma poética que acabou transmordando no meu texto. Bom, eu vou dar uma oficina agora no sábado sobre autopublicação. Eu tenho alguns zines pequenos, que são zines de viagem, poéticos. Pode ser que eu edite algum durante a oficina, junto com as outras pessoas que vão participar da oficina comigo. Alguns textos já foram, eu já divulguei, eu tenho uma newsletter do meu blog, tem 500 assinantes, e aí eu enviei para essas pessoas, porque eu não queria colocar diretamente na internet, porque eu tenho a intenção de tentar publicá-los. E aí, se eu coloco na internet, eu não posso publicá-los. Então, estou tentando divulgar de uma maneira semi-privada, bom, 500 pessoas não é nada privado, mas divulgá-los de forma que eu não perca a oportunidade de colocá-los para publicação posterior. Antes de eu vir para Portugal, eu fiquei sabendo que ia ver o Latitudes, li o programa do ano passado e falei, quero estar em óbito durante essa data. E, bom, eu estava vindo fazer uma residência em outra parte do país, no norte de Portugal, mas aquilo lá deu errado e acabei vindo parar em óbidos. Eu falei, perfeito, porque eu já estava querendo participar do Latitudes como ouvinte, e agora eu tive a oportunidade de participar dando uma oficina, e espero também ler um poema hoje à noite. Então, está saindo melhor do que a encomenda. É uma cidade que recebe muitos milhões de turistas todos os anos, não é? E eu acho que as pessoas privilegiadas são aquelas não só que conseguem ver o castelo, mas que conseguem viver no castelo, ficar aqui dentro das muralhas e mesmo no entorno, e experimentar a cidade mais do que por algumas horas. É uma cidade, exatamente como eu disse, muito criativa, as pessoas, tem muitas pessoas ligadas à arte aqui, tem a Nathalia Santos que está ali dentro de uma igreja, que não é mais uma igreja, é uma livraria, e ela é rendeira, e faz a renda de birro, e escreve poesia, e mistura tudo, e é uma coisa maravilhosa encontrá-la ali. E em vários momentos também, conversando com pessoas que trabalham nos restaurantes, nos bares, nas lojas, elas também são muito ligadas à arte, então é uma cidade que tem essa efervescência muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa questão da vila literária é ainda muito nova, muito jovem, vejo muitas livrarias, e gostaria de ver mais pessoas escrevendo nas livrarias, lendo nas livrarias, ambientes mais aconchegantes para isso, acho que ainda é um começo como uma vila literária, mas há que começar de algum lugar, não é mesmo? E convidar os escritores a vir e a produzir sobre a cidade, na cidade, já é um passo muito bom. Às vezes eu estou sentada escrevendo num café aqui na esquina do lado da porta da vila, e eu vejo outra pessoa rabiscando, fazendo um sketch, ou tirando uma foto, com um olhar diferente do olhar do turista que vem, tiram algumas fotos protocolares e vão embora. Então já é um indício de que a cidade tem esse convite, faz esse convite às pessoas para que elas vivam a cidade dessa forma criativa. Gosto muito de conhecer novos lugares, mas gosto muito de voltar também para ver o que mudou, não é? Toda vez que a gente viaja para um lugar, mesmo que seja repetido, ele está diferente, um rio não passa duas vezes pela mesma ponte.